Sara faz comerecer, vocês fazem comerecer e Sara não é o território e Sara só se completa com as pessoas que aqui vivem e as pessoas que aqui vivem somos nós, são vocês, por isso que a CDL realmente se sente orgulhosa A razão maior da nossa existência é ver os nossos filhos felizes E nós estamos tendo essa oportunidade, o CDL está nos proporcionando, por isso agora a criançada aqui vai dar um viva em Sara e um viva Papai Noel Viva em Sara! Viva o Papai Noel! Viva o Papai Noel! Uma salva de palmas aos nossos pais, aos nossos issares que estão aqui Vamos aplaudir um momento importante Viva o Papai Noel! Viva o Papai Noel!